Olá gente, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus Como um Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder, só pra te ver Chama a sua atenção para mim, eu preciso de ti Senhor Todos precisam de ti Senhor, aleluia Eu não sei o que está se passando contigo Mas chame a atenção do teu Pai Toque no íntimo dele Peça quem tem pra dar Porque essa tarde o Senhor entra com providência na vida de cada um Daqueles que clama, daqueles que se prostam diante dele Daquele que chama a atenção Glória ao nosso Deus Glória ao nosso Deus Muito feliz, pra honra e glória do Senhor Jesus Porque ontem o irmão me ligou e me contou um testemunho Aleluia Que a aposentadoria dela saiu Aleluia Todos os dias a gente invocava A gente clamava A gente se prostava diante do Todo-Poderoso Mas é como eu sempre falei É no momento certo, na hora certa Que Ele vai agir Espere com paciência nele Mas não desiste Continue invocando Continue clamando Continue pedindo Porque Ele sabe de tudo E Ele sabe o momento certo Que Ele vai te entregar a benção Só não desiste Desistir jamais Desistir é por fraco Nós somos guerreiros Nós somos valentes Somos escolhidos Somos escolhidos Pelo Senhor E para fazer a diferença Aleluia Glória a Deus E reconhecendo O grande é Ele O poderoso é Ele Aleluia E a obra É Dele Temos que esperar com paciência Aleluia Aleluia Invocando E se prostando Diante Todos os dias Todos os dias Para aquele lado de cima Aleluia E quero te dizer mais Minha linda Mais bênção O Senhor tem para ti Mais vitória O Senhor tem Para te dar Sabe por quê? Porque você é uma guerreira Porque no meio de tanta luta Tanta dificuldade Você não Desistiu Dele Você continua Invocando Você continua Acreditando Aleluia E isso O Senhor Se alegra Aleluia Glória Ao nosso Deus Creia Tão somente Que mais bênção O Senhor tem Para ti E você Minha linda Aleluia Meu lindo Que sua bênção Não chegou ainda Espere com paciência Porque no momento certo Na hora certa O nosso Deus Ele não chega Adiantado Ele não chega Atrasado Ele chega Na hora exata E quando ele chega Algo acontece O sobrenatural Vem Aleluia Invoque Não desista No meio Do caminho Aleluia Chame a atenção Todos os dias Do teu Pai Amém Eu vou deixar Apenas Um versículo Da palavra Do Senhor Para a meditação Da igreja Dos escolhidos Povo que vai morar No céu Aleluia Glória a Deus Que se encontra Em Salmos 40 Aleluia Esperei Confiantemente Pelo Senhor Ele se inclinou Para mim E me ouviu Quando clamei Por socorro Aleluia Ele sempre ouve Aqueles que clamam Aquele que pede Por socorro E é no momento Mais difícil Que ele te vê Não fique pensando Que você está Só nessa guerra Não, minha linda Você tem um Deus Você tem um Deus Poderoso Espere com paciência Que ele vai Te abençoar Que ele vai entregar A tua benção Aleluia Continue invocando Continue clamando Chame a atenção Do teu pai Chame a atenção Do teu pai Aleluia Como Zaqueu Zaqueu subiu Numa árvore Para chamar A atenção De Jesus Aleluia Essa tarde Linda e maravilhosa O Senhor Dizem Hoje eu entro Na tua casa Hoje Aleluia Vai haver salvação Na tua casa Porque onde eu chego Eu faço a diferença Jesus Jesus quando chega Algo acontece Irmãos Algo acontece Então chame a atenção Do Todo Poderoso Glória Ao nosso Deus Jesus é lindo Jesus é maravilhoso E precisamos Dele Precisamos Dele Sempre Sempre Para que ele Venha nos abençoar Para que ele Venha nos proteger Dos lobos Dos leões Do gigante Eu não sei Qual é o gigante Da tua vida Eu não sei Se é o problema No casamento Se é na saúde Aleluia Glória É o nosso Deus Mas o Senhor Entra com providência Coloque o Senhor Na frente Como fez Davi E ele venceu O gigante Aleluia Amém Que Deus Abençoe Que Deus O proteja E sabe De uma coisa Jesus É o único Caminho Aleluia Não há outro Caminho Jesus É o único Caminho Aleluia Que Deus Vinha te abençoar Em nome De Jesus